Vem aí de 13 a 16 de junho, no FEIMA, a grande Feira Internacional do Bebê e da Mulher. Onde terá de tudo, desde saúde, nutrição e bem-estar, ótica, um mundo infantil com educação e muita diversão, um kit para o seu bebê, decoração de interior, moda, vestuário, bijuteria, calçados, gastronomia, artesanato e muito mais. Não perca! Chega a si pela Purity! Venha a Feira Internacional do Bebê e da Mulher.